Olá, muito boa tarde. Você está em Exame.com. Eu sou Marcelo Poli e esta é a primeira edição do Direto da Bolsa. Começaram hoje as negociações dos papéis da Queiroz Galvão, empresa do segmento de petróleo. Os papéis começaram o pregão valendo R$ 19,00, valor que ficou abaixo das estimativas dos coordenadores da oferta. A projeção estava entre R$ 23,00 e R$ 29,00. A operação movimentou R$ 1,5 bilhão. De acordo com a companhia, os recursos captados serão utilizados para investimentos em exploração de petróleo e gás, além de aquisições. E a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, aumentou de 16,2% para 17,5% sua participação na mineradora australiana Riversdale. A CSN é a segunda maior acionista da mineradora australiana. A maior acionista é a indiana Tata Steel, que detém 24,2% de participação. Vale lembrar que a Riversdale é alvo de uma oferta de aquisição de R$ 3,9 bilhões, feita pela Rio Tinto. De acordo com investidores, a CSN vai tentar se igualar à Tata Steel e fortalecer seu poder de barganha no momento em que negocia com a Rio Tinto sobre a garantia da oferta de carvão siderúrgico. Virando a página, a Alpargatas paga hoje juros sobre capital próprio, após ter sido barrada no ano passado por uma decisão judicial. Em 21 de dezembro de 2010, a empresa comunicou ao mercado que uma decisão da justiça havia suspendido o pagamento, cujo valor bruto é de R$ 16,4 milhões. Descontados os impostos, caberia a companhia realizar o pagamento em duas parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 7,2 milhões. A primeira parcela foi quitada em 21 de dezembro. Relatório do HSBC chama atenção para as ações da Brasil Agro. Os analistas Pedro Herreira e Diego Maia destacam as avaliações de terra acima do esperado, além da expansão das áreas plantadas e o aumento da receita com a venda de grãos e cana-de-açúcar. Preço alvo de dezembro de 2011 para as ações ordinárias da companhia foi elevado para R$ 15,00. Recomendação de alocação acima da média de mercado. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado você encontra aqui em exame.com. A gente se vê logo mais na segunda edição.